Fala galera, estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, estou aqui no FR Legends, uma série que você já conhece, se chama Siga o Mestre. Se você não tiver visto o último vídeo dessa série, dá uma pausa aí no vídeo agora e vai lá ver, eu vou estar deixando aí no card. É aqui no FR Legends, é um jogo de drift, se vocês gostarem, deixe o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, esse jogo de outros e para o Youtube te recomendar mais outros vídeos aqui do canal, desse tipo de conteúdo. Compartilhe com seus amigos se você quiser e se você puder, se você não quiser ou você não puder, não tem problema, só de você gostar de assistir aqui eu já fico feliz com isso. Mas então, vamos para o vídeo. Então, vamos tentar acompanhar ele aqui, o carro dele tem 175 HP e o meu 377. Gente, eu adoro, eu acho que ele tem algumas dificuldades para fazer drift. Calma. Eita! Olha como a pessoa faz drift. Ele tem um pouco de dificuldade, né? Essa pista aqui no início, ela é difícil mesmo. Eu vou ir no drift. Ui! Ele está escorregando. Calma. Não, calma. Estou tentando imitar ele direitinho aqui. Mano, o cara é um doido no volante. Hum, o que é que é isso? Ui! Doili! Eu subi! Meu Deus! Ai! Ai, meu pai! O que é que? O que é que? Fodou! Ai, eu perdi ele de vista. Pronto. Já acabou aqui. Vai eu. Vamos ver se ele consegue me acompanhar. O Davi Play entrou. Seja bem-vindo. Finalmente. Calma. Nossa, eu escorreguei. Virou a rota mesmo. Davi Play, infelizmente, está com dinheiro infinito. Mas eu vou ter que relevar. E eu falei ali. Prossegui. Eu sigo o mestre aqui. Ai, carro. Calma. Calma, Trueno. O Julinho está todo perdido ali, coitado. Calma. O Julinho foi ali consertar o carro dele. Eita, cara. Eu acho que o Davi Play, céu do mundo. Eita, gente. Todo mundo está subindo nas paredes aqui, hein? Inclusive, até eu, às vezes. Isso aqui, até para mim, está facinho. Para quem começou a uma semana, eu acho que eu estou até bem. Nossa, Deus. Vai, vai. Será que ele consegue me seguir? Eu acho que ele está aqui atrás. Vão todo mundo andar na parede. Aqui, ó. Todo mundo andando inclinado na parede. Calma. Meu pai do céu, está uma bagunça aqui. Eu abri. Moço. Deus. Mas que coisa. Pularam quase em cima de mim aqui. Que isso? Pular em cima do meu carro vai spotify ele todo. Custei para comprar meu carrinho, coitado. Vamos lá. Vamos esperar eles seguirem a gente. Os caras estão perdidos. O Davi está vindo ali. Vamos ver se aqui eu não caio. Olha o Julinho. Olha o Julinho ali. Ai, 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 ai. Ai, calma. Ai. Ai, 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 ai. Ok, falei agora o Davi Play vai ser o mestre. Vamos logo. Rodou aqui. A ré que deu ali. Calma. Ô, mano. Eu ia fazer o drift ali do jeito que pedia e ele não... Ele barrou na minha frente. Vou tentar fazer... Mano, o cara está querendo fazer drift e ele não consegue. Aí eu estou conseguindo fazer drift. Só que como por ele não conseguir estar na frente, eu bato nele. Aí fica difícil. Ai. O Davi Play agora está mandando no drift ali. Fica nem com medo dele. O Davi terminou. Vou pedir para o Júlio fazer mais uma roupa e eu faço mais uma e depois o Davi faz outra e a gente termina. Eita, Júlio. 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 O que é isso, Júlio? Acho que o Julinho cai lá embaixo. O Davi tentando fazer drift ali, coitado. O Davi, sai da frente, ô. Sai da frente, homem. Davi. O Julinho, passa ele. O Davi virou ali agora. Eita, o Davi. O Davi, sai da frente, o Davi. Ai, que coisa, gente. Agora o Julinho passou ele. Ai, meu Deus. Eita. Meu pai do céu. Socorro. Segura. Meu pai do céu. Adiós. É, Julinho caiu no limbo. Ai. Davi. Mas que bagunça, gente. Ok, agora é minha vez aqui. Todos me sigam. Todos nós vamos cair no limbo. Vamos ver se eles me seguem no drift. Ruim que fica difícil pra olhar ali. Se eles estão driftando ou não. Isso aí eu só vou ver nos vídeos que eles gravaram. Meu pai do céu. Calma. Quase que ele bateu ali em mim. Ai, 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 ai. Socorro. 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 Meu pai do céu. Tá chovendo muito aqui onde eu tô. O Davi tá atrás de mim. Eu vou cortar por aqui mesmo. Ai, o Davi tá vindo ali. Sai, 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 sai. Mas quase que eu bato no Davi, gente. Calma. O único que faltou aqui foi o VQ. O VQ podia tá aqui. Não tá. Ai, calma, calma. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Quase que eu bati ali, mas vamos pular. Eita coisa. Davi tá perdido, coitado. Meu pai do céu. Que bagunça, Deus. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Vou bater, vou bater. Vou bater, Deus. Ai, 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 ai. Esses cinco metros tá muito louco. Meu... Meu Deus. Meu pai do céu. Socorro. Segura. Segura. Ai, 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 ai. Vou terminar minha rota. Pronto. Vamos. Ai, Deus. Socorro. Sai, Davi. Meu pai do céu. Ai, meu Deus. Mas que buguei, chão aqui. Mas que bugação que está aqui. Davi tá muito lento. Não tá dando pra manter o drift. Vai, Davi. Ai, vai vir aqui. Meu pai do céu. Eu meti a cara nele. Vamos, Júlio. Vamos, vamos, vamos. Sai da frente. Que bagunça, gente. Isso aqui virou uma roda. Eu tô conseguindo fazer igual ele. É pra pular aqui, Davi. Meu Deus. Nós dei um 360 aqui. Então, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Acabou que eu acho que o Davi Céu não vai conseguir voltar. Se você tiver gostado, deixe o seu like. Se inscreve aí no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui de FR Legend. De outras séries. No YouTube te recomendar mais vídeos desse jogo aqui do canal. Compartilhe com seus amigos se você quiser. E se você puder. Se você não quiser ou você não puder, não tem problema. Só de você gostar de assistir aqui eu já fico feliz com isso. Mas então, foi esse o vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto